Dia seguinte do indiciamento de Bolsonaro e outros 11 por peculato com as joias sauditas, a PF volta a indiciar bolsonaristas por atos antidemocráticos e agora ampliou o alvo a figuras da cultura. O cantor sertanejo Sérgio Reis e o deputado Zé Trovão são acusados de incitação golpista em manifestação do 7 de setembro. Trovão, especificamente, teve sua prisão decretada há menos de uma semana por dívida de pensão alimentícia. Veja neste vídeo como o day after das acusações contra Jair Bolsonaro, Friedrich Vasseff, Fábio Weingarten, além de outras oito pessoas pelo esquema das joias. Crimes citados pela PF podem chegar a 12 anos de prisão. E mais, Carlos Bolsonaro diz ter doado 130 mil reais ao irmão Flávio, mas parte da quantia nunca chegou. Júlia Zanatta processa jornalista em represália a reportagem que expôs compra de elogios em jornal local. Essas e outras notícias você confere agora. A Polícia Federal, PF, indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por três crimes. Uso de documento falso, falsidade ideológica e associação criminosa. As investigações apontam que Bolsonaro teria adulterado seu cartão de vacinação contra a Covid-19 para incluir doses que não recebeu, visando cumprir exigências de viagem internacionais. Além disso, a PF sugere que ele teria instruído auxiliares a cometerem os mesmos delitos. O relatório foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, que decidirá sobre a abertura de processo. Bolsonaro nega as acusações e se diz vítima de perseguição política. Os crimes citados pela PF contra o ex-mandatário têm penas que variam entre 1 a 12 anos de prisão. Somadas, podem chegar até 25 anos de reclusão. O relatório conclusivo das investigações ainda segue sob o sigilo do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, sabe-se, com base em informações públicas sobre, que, em resumo, o esquema consistiu na comercialização de presentes oficiais da União recebidos por Bolsonaro em viagens diplomáticas à Arábia Saudita. Sob ordem do ex-presidente, o tenente-coronel Mauro Seed negociou a venda de relógios Rolex e kits de joias, cotados em mais de 300 mil reais, em lojas de leilão nos Estados Unidos. Seed operou o esquema junto com seu pai, o general Lorena Seed, que se utilizou da sede americana da Apex para facilitar as negociações. À época, o general era diretor da agência brasileira, sob ordem de Bolsonaro. Os funcionários da agência, consultados por investigadores, afirmam que Lorena Seed sequer frequentava a sede da agência localizada em Miami, o que levantou suspeitas sobre ele agir como funcionário fantasma. Lorena, inclusive, é o homem que aparece no reflexo da urna vendida no esquema. O comércio dos itens ocorreu em outubro de 2021, após visitas de Jair Bolsonaro à Arábia Saudita. Contudo, o escândalo veio à tona, após reportagens do jornal O Estado de São Paulo, em março do ano passado. À medida em que o caso ganhou o público, os ex-advogados de Bolsonaro, Fredrik Wassef e Fábio Weingarten, realizaram a operação resgate. Ou seja, recompraram as joias vendidas na tentativa de reverter o escândalo. Wassef alega ter se tratado de uma compra pessoal. Agora, com base no relatório das investigações, caberá à PGR denunciar o grupo ou não pelos crimes elencados. Confira outras notícias que movimentaram a política. A Polícia Federal indiciou nesta sexta-feira o deputado federal Zé Trovão e o cantor Sérgio Reis por participação nos atos antidemocráticos do 7 de setembro, em 2021. A informação foi divulgada pelo site UOL. As investigações apontam que Zé Trovão e Sérgio Reis participaram ativamente de organização e divulgação de protestos que pediam o fechamento do Supremo Tribunal Federal e intervenção militar. A PF atribui a ambos os delitos de incitação ao crime, associação criminosa e de tentar impedir o livre exercício dos poderes. Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, doou 130 mil reais para seu irmão Flávio Bolsonaro, senador, segundo o laudo do MP do Rio obtido pela coluna da jornalista Juliana Dal Piva. A quantia foi transferida em 2010 e é alvo de apurações devido à suspeita de origem ilícita. A movimentação financeira faz parte das investigações do esquema de rachadinhas, no qual salários de funcionários eram devolvidos a políticos. A defesa de Flávio e Carlos Bolsonaro nega irregularidades e alega que a doação foi legítima e declarada ao fisco. A Polícia Federal e o Ministério Público continuam investigando o caso, que pode ter implicações sérias para ambos. A deputada federal Júlia Zanatta processou a jornalista Amanda Miranda por ela ter publicado que a parlamentar teria pago cinco mil reais para ser elogiada por um jornal da cidade de Tijucas, em Santa Catarina. A bolsonarista entrou com ação contra Miranda por conta de um tweet no qual a jornalista divulga, com base no portal da Transparência, que Zanatta usou verba parlamentar para comprar a matéria. Na nota fiscal, a deputada federal registrou o serviço de criação e distribuição de conteúdos para fins de divulgação da atividade parlamentar. Zanatta agora pede indenização de dez mil reais e a exclusão do tweet de Miranda. Fique agora com o corte do senador Omar Aziz detonando Javier Milley nesta quarta-feira, após o presidente argentino ter provocado Lula nas redes sociais. Confira! E o país, o Brasil tem, ao longo do tempo, tem deixado isso de lado e o que antes era algo apenas do campo da política, hoje me parece ter avançado também para outras instituições, o próprio judiciário e de sorte que, assim, aproveitando a fala de vossa excelência, eu penso que em algum momento, com muita serenidade, com muita responsabilidade, nós teremos que revisitar esse tema e disciplinar essa questão no Brasil pensando para a frente. Vossa Excelência coloca agora mesmo um fato que aconteceu que nós brasileiros, independente de ser direita, esquerda, centro, é o Brasil. Nós temos um representante do Brasil no mundo que nós podemos aqui divergir em relação à questão política, mas permitir que um outro presidente de um país que está na miséria, o povo passando fome, queira fazer críticas pejorativas ao presidente Lula, isso não é certo, como também não seria certo qualquer um outro presidente fazer isso ao presidente Jair Bolsonaro, ao presidente Dilma, ao presidente Temer, ao presidente Collor, porque aí não se trata mais da questão política, se trata de Brasil, e os americanos não permitem isso. Os americanos não permitem isso. Tanto se fala na América, na América, mas lá eles têm uma deferência toda especial aos ex-presidentes, independente de quem que seja, se for um bom ou um mau presidente, eles têm esse respeito. E a Suprema Corte está demonstrando isso agora? Sim, sim, veja bem. Quem é o Milley para sacar contra a maior autoridade do Brasil? Não, eu não votei no Lula, o cara que não votou no Lula é o direito dele, é uma democracia, mas daí não é mais o Lula, é o Brasil. Ele é o Brasil nesse momento. Ele é o Brasil. Gostando ou não dele, votando ou não dele, ele é o Brasil. Não dá pra aplaudir o Milley, que tá dando uma de moleque, né, que vai pra internet falar mal do presidente da república. Isso é coisa de moleque, de vagabundo. Então, o Milley é um vagabundo. A Argentina tem um presidente que é vagabundo, que em vez de cuidar dos problemas da Argentina, quer se meter no outro país, atacar um outro país. A divergência é essa. Então, a gente não pode, como brasileiro, independente de quem seja o presidente, se fosse o presidente Jair Bolsonaro nesse momento, eu estaria falando a mesma coisa, tá certo? Nenhum vagabundo, seja presidente de qualquer outro país, tem o direito de atacar o Brasil, porque aí não é o Lula que tá sendo atacado. É o Brasil, é a instituição, é a liturgia, é o que Vossa Excelência acabou de dizer.